Música Vejam com atenção, oração pessoal para pedir intercessão de Monsenhor Jona Habib. O coração tem aprovação eclesiástica, mas não pode ser rezado em público. Bispo da Diocese Frederico do Rio Grande do Sul e Dom Antônio Carlos Rossi publicou uma oração para devoção privada, pedindo a intercessão de Monsenhor Jona Habib, o fundador da Canção Nova e percursor da renovação carismática no Brasil. Morreu no dia 12 de dezembro de 2022. Mas, por que oração para alguém que não foi declarado santo? Trata-se de uma tradição que acontece sempre que alguém morre, com fama de santo, com a oração da Santa Sé, início de uma devoção, que deve acontecer apenas de forma privada. Assim, se a pessoa alcançar em graças através dessa oração, essa graça podem ser levadas em conta em um futuro processo de canonização. Vale ressaltar que a oração tem aprovação eclesiástica, a oração privada pela intercessão do Padre Jona Habib. Santíssima Trindade, fonte de toda santidade, nós vos louvamos e agradecemos pela vida de nosso vosso servo, fundador da Canção Nova, e nosso irmão, Padre Jona Habib, que, assemelhando-se a Cristo, dedicou sua vida com amor e zilo, ao cuidado do vosso rebanho, promovendo na igreja novas formas de evangelização. Concedei-me à Trindade Santa pela intercessão do Padre Jona Habib, a graça que vos suplico, pedir a graça. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Você vai rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai. Com autorização eclesiástica. Ao final da oração, Dom Antônio Carlos Rossi Keller pede que as graças alcançadas através da oração devem ser comunicadas à Canção Nova. Ele também reforça, em conformidade com os decretos do capa urbano oitavo, declaramos que em nada se pretende prevenir o juízo da autoridade eclesiástica e que esta oração não tem finalidade alguma de culto público. Legenda Adriana Zanotto